Galhas VCM Galhas VCM Galhas VCM Galhas VCM Partiu Zoológico Fui ao Zoológico Pra me divertir Mas o que vi Me matou de rir A aveia do lago Encontrei Um pato maluco Um saco gorducho Um macaco peludo e um pote de mel Um pote de mel? A aveia do lago De repente Começou uma briga danada Um pato maluco picou O saco gorducho que pulou Do macaco O beludo agarrou Ele acabou Deu de cuidado, saiu do galho Desde o pote de mel O pote de mel Você sabe o que aconteceu? O pote O pato ficou todo melado E o macaco sem pelo ficou pelado O sapo amassado igual ao pastel Mas no final, tudo acabou bem Ainda bem que não tinha nenhum urso por ali, hein? Ufa! Fui ao zoológico pra me divertir Mas o que vi me matou de rir Na beira do lago encontrei O pato maluco, um sapo gorducho Um macaco peludo e um pote de mel De repente, começou uma briga danada O pato maluco picou O sapo gorducho que furou E o macaco peludo agarrou E o macaco peludo agarrou Ele agarrou De repente, o braço caiu no galho De repente, o pote de mel Você sabe o que aconteceu? O quê? O pato ficou todo melado E o macaco sem pelo ficou pelado O sapo amassado igual ao pastel O sapo amassado igual ao pastel Mas no final, tudo acabou bem O pato ficou todo melado E o macaco sem pelo ficou pelado O sapo amassado igual ao pastel O sapo amassado igual ao pastel Mas no final, tudo acabou bem O sapo amassado igual ao pastel Mas no final, tudo Indian E o macaco sem pelo pelo jaw O tombe Obrigado.